Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Acompanha aí, vamos pra mais um vídeo de Free Fire, jogando aquela ranqueada com os inscritos. Deixe seu like e bora que bora. Vamos ver aqui ó, comecei uma aqui. Ah, eu acho que é só boteco né, mas vamos ver o que a gente consegue tá fazendo aí. Tomara que não seja só esses botecos véi aí pra nós. Essa cidadezinha aqui é show demais, tem bastante loot pra gente. Tô com MP5, G36, opa, o boteco já morreu hein. Escutei tiro. Ai. Corre, 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 corre. Uma 12 véia. 12 eu não curto rapaziada, não adianta. Nem eu tentar jogar com isso. Coronha level 3. Vou jogar aqui um basquete ó, toma. Opa, tem uma bola aí cara. Hehehe, nunca tinha reparado. Com uma foice, foi-se embora. Capacete level 2. Tô com dois kits. Três agora. Vamos pegar esse carrinho e sair atropelando o boteco. Deixa eu só pegar mais um lootzinho aqui, peraí. Munição, não precisa. Não cabe na verdade. Vou na lojinha aqui pegar uma mochila level 3. Ai, ai, ai. Ok, ok, ok. O que eu te reparo é... Vamos jogar de P90 um pouco. Vamos treinar aí as habilidades. Tá caindo um drop lá. Vamos pegar esse carro aí, tropa. Valeu, velho. Opa. Peraí. Não vamos deixar assim também, né, velho. Capacete level 3 ajuda muito. Vamos lá ver o que que ele tem. Bora, bora, bora. Opa. E bateu. O cara aqui é piloto, né, velho. Opa. Opa. Qual é a coisa, velho. Comprei mochila pra nada. Vamos lá, vamos lá. Cara, tem uma hora que eu não morro pra um boteco, senão eu perdi uns 70 pontos, tropa. Eita. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Por enquanto não vi ninguém. Não achei ninguém. Esse jipe velho aí, ó. Opa. Vamos ver se nós achamos um boteco aí desfilando. Quem me der tiro vai morrer, hein. Infelizmente. Opa, ali é um boteco? É dois? Ai, meu Deus. Sobe, capa. Toma, 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 toma. Caraca, mas tomei dano ainda desses botecos, velho. Ló, 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 ló. Ih, não é boteco não. Brian 12. Ai, meu Deus. Sai. Meu Deus. Ah, achei que eu ia morrer, velho. Fiquei nervoso. Vai, 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 vai. Relakit. Eu matei, encheu minha vida, né, tropa? Opa. Meu Deus. 120 por hora. Algizinha. Mach10, já conseguimos. Pegar o inalador aqui. Olha, olha, olha. Tem mais gente, ó. Cadê o capa? Cadê o capa? Não sobe. Penta aqui, ó. Tem que fazer a festa aqui nesses botecos, velho. Ló, 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 ló. Mata, mata, mata. Vai se esconder. Ah, vai nada. Bora, 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 bora. Achei umas moedinhas. Vamos ver se tem alguma coisa nesse caminhão, velho, aqui. Não. Super Medicina, já tô cheio. Nico abatido. Corre, 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 corre. Toma. Ah, meu Deus. Meu Deus, mas não sobe capa, homem. Que que tá... Ai, ai. Corre, corre, corre. Ó. Toma. Like de boteco. Gelinho, mas gelo nem adianta. É muito boteco aqui, velho. Corre não, velho. Chuva. Vamos ver esse drop evolutivo aqui. Mozart morreu. Ah, velho. Não consigo ver. Será que no level 1 não tem nada? Porcaria. Oxe. Ai, ai. Ai, ai. É bem fácil. Ah, é. Não quero, assim, falar da minha função. e não sabia fazer alguma coisa assim por mais simples que seja tu vai fazer essa percepção o programa do seu jeito eu nem gosto dessa palavra só que quando tu abrir ali, fizer um negocinho simples ali sei lá, aquela de novo tu vai ver como os caras são foda então o que é isso é toma toma fulpeto ai 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 corre back 10 o cara não morre não pega o capa é ultimo, vou matar na katana não, vou matar na bomba toma, toma, toma errou matar na katana toma meu que katana vamos ver quantos pontinhos o tropa acompanha, acompanha, acompanha 44 pontos bora quero ver boa, naquela partida tu não amassou nada eu não jogo nada é que eu sou emulador nada a ver será será passa ai então depois, depois tu me passa então é depois mesmo ele escapa no marcado não tira ah mano tem o cara nas costas eu vi uns dois com esse prova o bumbum de gelo ai atira oh louco tio calma, calma acordei agora os caras tacaram bandeirão calma, agora eu joga certo tava abrindo o cano tô rushando aqui ó dois comigo ah, tá nada tá miado o outro tá miado, tá miado tá indo em ti que lambada vamos ver vamos ver agora se ele não vai boa moleque vambora vambora galera dois a zero aí ó e calica jogando modo gladiadores show de horror aqui ó, mas ficou muito assim ficou muito rápida tá ligado colocar noventa vou botar cinquenta pra esse né em geral não nossa fulpeitão ó o cara velho quer fazer assim o cara tá oxi vou rir muito mata o cara homem boa ele tá tentando bugar de novo tu viu não adianta ele buga ele morre toma toma capa essa coroa velha aí cara ai que gostoso tá aqui comigo capa nele ai papo hein papo roubou velho vai matar nós eu não consigo pegar double ah paulo mas só vou com uma então tá tá contigo tá contigo ah ele tá tentando bugar ainda velho pode matar pode matar boa 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 ai calica e aí tropa alô alô a cara 47 vamos ver tropa mudei a sense aqui peguei a do moleque do molequito vamos ver se melhorou ou piorou né velho ela ficou bem mais leve hum ah que cara mentiroso ah olha o time dos cara como que ganha dos cara desse ainda com a ficar aqui na nossa base vamos lá vamos lá não vamos desistir não deixa eu botar aqui é agora é agora é agora é agora agora tomando tiro já na fuça correu 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 deu boa olha 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 os cara velho que isso que é isso de novo tudo seu chato morri pro mesmo cara tropa nossa nossa que bala meu que bala jogou muito deixa eu deixa eu só botar tudo em 50 agora sim vai agora ficou melhor velho toma 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 dano quero ver tropinha acompanha aí deixa o seu like vamos que vamos levando uma surra aqui na CS normal onde é que tem onde é que tem onde é que tem ai ai lá na esquerda direita eita ruxaram nele ó hum hum Caraca, não morre, velho Ainda acertei um capone Os caras se mataram tudo já, tropa De início Aí fica ruim, né, velho Aí sobrar pra mim também não dá Mas não é bom Mas olha o dano, olha o dano Que que tu quer, cara Vamos lá, vamos Vamos ajudar os amigos Mas não virou ainda Mas não virou ainda Ah, velho, cara Sempre esse Daniel tá me matando, cara Deixa eu ver Ele só matou eu até agora Olha, ó Daniel matou três vezes Três vezes foi eu Ô bicho chato É isso aí, rapaziada Vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí Deixa nos comentários o que você achou Pra você que quer ter um canal de muito sucesso no YouTube Link na descrição Falou, galerinha Até o próximo vídeo Fui Fui Tchau Obrigado.